Vocês já ouviram falar sobre algumas Creepypastas do Wild? Aproveitando o tema de Halloween no momento, vou lhe apresentar algumas de várias Creepypastas do Wildcraft. Vocês sabiam que existe uma Wikifandom do Wild? E lá tem uma aba especialmente para Creepypastas do Wild. Bom, tem bastante coisa lá então, eu acho melhor você se sentar... Vamos começar. Primeiro aviso do site Wiki do Wildcraft, atenção. Nenhuma das Creepypastas listadas é perigosa. A maioria delas nem é verdade. Então não leve muito a sério. Esta página tem listas de Creepypastas e entidades conhecidas. Esta página também mostra o que Creepypastas podem fazer com você e mostra o quão perigosas elas são. Então leia abaixo. E lembre-se, não precisa ter medo. É um bom aviso. Larona. Uma raposa que aparece na fazenda. E ela usa a pele de raposa vermelha e branca. Ela pode mudar todos os seus animais. Mas não pode fazer muito mais mal do que isso. Um pouco perigosa. Ela uma vez deletou a conta de alguém, mas não foi confirmado. Larona é falsa. Ela é a personagem principal de alguém. As pessoas a consideram apenas uma Creepypasta quando ela não é. Esta Creepypasta foi provada impossível de gerar atualmente. Spawn Code 66, B34 e 38 GG. Também conhecido como Spawn Code 37, R8 e H0. Spawn Code. Ele é um hacker. Ele costumava jogar o jogo e aparecia como um lince preto com olhos pretos puros ou roxos com classificação padrão. Formalmente. Spawn Code pode hackear sua conta, ir para o subsolo e atacá-lo como se estivesse em um duelo. Spawn Code se aposentou da função de hacker. Spawn Code existiu no jogo em um ponto, mas ele não é visto há anos. A última aparição dele foi há três anos por um youtuber, sob o nome de usuário. Code 60 e 6B34 e 38 GG e classificação de campeão. Eita, Spawn Code existiu? Será que isso é verdade? Eu não fazia a mínima ideia. Jingle Jingle. Um lobo com pelo rasgado usa principalmente a pele comum de lobo e algumas cicatrizes raras. Jingle pode sequestrar crianças e pode colocar sua conta em grave perigo se você não for cuidadoso. Letal. Ele bate nas janelas. Jingle é falso. Esta creepypasta foi provada impossível de gerar atualmente. Ainda bem que é falso. Desgraça feia bixo, leaf leaf. Uma raposa com pelo horrivelmente rasgado e muitas cicatrizes. Leaf pode manipular sua vida da maneira que ela quiser. Letal. A leaf é falsa. Esta creepypasta é impossível de gerar. Knee Dog. Essa é uma falha que você pode fazer sozinho. Knee Dog é um tigre com roupas lendárias vermelhas. Não é perigoso, mas usá-lo com muita frequência pode levar a problemas com sua conta. Knee Dog não é corrigido. Em 2024, foi confirmado que Knee Dog é um bug criado pelo proprietário e principal desenvolvedor do TRG, Knee. É possível gerar esta creepypasta. É mesmo, fiz esse bug algumas vezes na minha conta antiga e nunca mais desbugou. Acho que foi a creepypasta que chegou mais perto de ser real Jeff Cat. Um lince cinza levemente manchado com roupas azuis. Jeff Cat pode colocar sua conta em risco, então ele é bem perigoso. Esta creepypasta é falsa. Foi feita por dois youtubers. Lobo Afogado ou Drowned Wolf Drowned Wolf. Geralmente usa a pele de lobo comum e a cicatriz em X no rosto. E usa os raros olhos brancos. Ele pode hackear sua conta, então ele é bem perigoso. Nenhum avistamento, provavelmente falso. Raposa Fantasma e Beta 125. Raposa Fantasma 1. Ocasionalmente aparece nas planícies selvagens, perto do alce antigo. É uma raposa cinza, mais frequentemente retratada com olhos brancos e algumas cicatrizes. Não deve ser perigosa, mas pode hackear sua conta. Ninguém sabia quem estava por trás da conta. A raposa fantasma estava no jogo há três a quatro anos, mas não houve avistamentos dela durante anos. Touro Esquecido. O touro esquecido. O touro furioso, mas muito mais rápido e assustador. O touro esquecido pode hackear sua conta e pode trazer traumas para alguns. Muito perigoso. Essa creepypasta é falsa. 4.466. Uma raposa com a pele comum branca e cinza com algumas cicatrizes. Apenas vagueia por florestas de inverno e planícies selvagens. Não é perigosa. Essa creepypasta provavelmente é falsa. Houve muito poucos avistamentos. Umbrella 4. 4.4. Um lobo vestindo a segunda pele comum e nada mais. Ele aparece no mapa da floresta de inverno. Geralmente tenta se misturar com os inimigos lobos. Não é perigoso. No Tiger. Um tigre vestindo a pele preta comum e os olhos pretos completos. Ele pode hackear sua conta. Ele é perigoso e pode ser encontrado em wild jungles. Nenhum avistamento. Mas pode ser real. Penelope. Uma raposa usando a pele branca. Wild Club. E olhos vermelhos raros. Ela aparece principalmente em Wild Plains. Mas precisa ser invocada. Para invocá-la, você deve enviar spam no chat. Penelope, pronta para uma brincadeira de esconde-esconde. Até chover. Se ela for invocada, você ouvirá ruídos de raposa pelo mapa. Se você não correr ou se esconder, ela o banirá por seis meses por ser chato. Se ela o encontrar, sua conta será hackeada e seu endereço IP será vazado. Muito perigoso. Poucos ou nenhum avistamento. Provavelmente falso. Esta creepypasta foi provada impossível de gerar atualmente. Vokum. Um lobo usando a máscara prateada e pele marrom. Comum. Ele é muito tranquilo. Ele não vai te hackear. Ele só sabe informações pessoais. Ele só vai contar às pessoas suas informações pessoais se você mencionar seu irmão mesmo uma vez. Jingle. Ou a pessoa que assassinou Jingle. Lobo afogado. Ele é apenas um creepypasta divertido para sair. Poucos ou nenhum avistamento. Provavelmente falso. Buggy do Jitter. Uma raposa usando a sétima pele comum com olhos brancos brilhantes e algumas cicatrizes raras. Jitterbug pode ser encontrado no mapa Wild Plains. Jitterbug pode lhe enviar uma solicitação de amizade, mas não recuse. Isso pode levar à invasão de sua conta. Se você aceitar a solicitação, ela nivelará seu animal para 200. Não é perigoso. Tenha cuidado. Alguns avistamentos podem ser falsos. Blank. Um lobo branco. Wild Club com olhos comuns. Blank pode ser encontrado em PvP. Provavelmente falso. Buraco negro. 444. Um lobo com a pele rara branca e preta e a tonalidade vermelha. Aparece no mapa Wild Plains. Avisa as pessoas sobre coisas estranhas e desaparece. Provavelmente falso. Ainda não há avistamentos muhron. A nova águia exclusiva que às vezes aparece no modo multijogador. Pode ser falso. Poucos avistamentos. Eita que esse é grande. Player Avarice é uma das creepypastas menos conhecidas do Wild Craft. E um dos motivos é porque não é uma creepypasta de jeito nenhum. Player 543 é um hacker que pode redefinir todos os seus níveis de animais. Geralmente, de acordo com alguns, eles aparecerão como a pele padrão do lobo ou a pele comum branca para o cavalo. Eles sempre estarão no nível 10. Eles também têm algum tipo de relação com a matemática. Quando as pessoas os encontram, eles farão cinco perguntas de matemática. Se você responder todas as cinco corretamente, eles lhe darão algumas chaves de ouro. Se você responder algumas erradas, todos os níveis do seu animal diminuirão em 10. Se você usar uma calculadora e trapacear, sua conta será redefinida. Player 543 também pode vê-lo através da sua câmera Webcam. Para invocá-los, você deve estar no modo single player ou multiplayer na Winter Forest, sem sua família. Animal de estimação. Encontre um animal que você possa pegar e leve-o para o centro do Lago de Gelo. Uma vez lá, sente-se por alguns segundos e então se teletransporte para sua toca. Caso contrário, sua conta estará em risco. Depois disso, seu joystick, supostamente, começará a falhar e sua tela ficará sem cor. Player 543 aparecerá depois disso e fará perguntas a você enquanto se vira para onde você estiver, sempre que tentar se mover. Pequenos avistamentos. Podem ter sido reais em algum momento ou podem ser completamente falsos. Esse hacker ainda não foi explicado. Esta creepypasta é impossível de aparecer atualmente. Player Avarice. O queixo do Player Avarice caiu no chão. Uma creepypasta que te seguirá por todo lugar. E foi relatada pela primeira vez pelo nome do usuário. Max. Max queria entrar no modo single player. Mas se deparou com uma imagem estranha, mas perturbadora. Então, quando ele entrou no modo single player, havia um lobo distorcido. A pele cinza comum, mas estava distorcida e retexturizada. E, lentamente, a mandíbula do lobo começou a abrir. A mandíbula do lobo continuaria a abrir até que ele estivesse no chão. Player Avarice bloquearia sua tela no modo primeira pessoa, e você não poderia se mover ou mover a tela para olhar ao redor. Se você entrasse no modo multijogador, ele o seguiria. E antes que você contasse a todos sobre ele, ele vazaria todas as suas informações pessoais. Idade, nome, endereço, número de telefone, etc. Os jogadores veriam o texto, e se você entrasse em um servidor diferente, ele faria a mesma coisa, repetidamente. Até no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte. Ele continuará vazando suas informações pessoais até que você denuncie o NPC, exclua o jogo e nunca mais o recupere. Agora, porém, os desenvolvedores conseguiram tirar essa creepypasta do jogo, mas ela ainda assombra muitas pessoas, e elas devem acreditar que Player Avarice ainda está lá com elas. Há rumores de que alguém que trabalhou para a TRG foi desrespeitado. Então, ele decidiu fazer um NPC que estaria em servidores de pessoas aleatórias, mas houve uma falha no Player Avarice, que tornou raro que ele aparecesse. Hack Air Dog Esta creepypasta é a pele de lobo mais escura, olhos pretos puros e o grande X ferido em seu rosto. Avistamentos foram vistos, mas todas as fotos de Hack Air Dog serão removidas, portanto, não há imagem aqui. O avistamento mais recente foi há quatro anos. Aparentemente, a primeira pessoa que relatou isso à Turbo Rocket Games morreu logo depois. É provável que esta creepypasta tenha se aposentado há quatro anos. Ao contrário da maioria das creepypastas, esta, na verdade, tem um canal no YouTube chamado Hack Air Dog The Wolf. Esta creepypasta faz parte da equipe de desenvolvimento. Esta creepypasta é falsa. Riptid. Este creepypasta, diferente dos outros, só aparece quando você não consegue invocar outros seis. É incrivelmente perigoso e mais perigoso que os mais mortais, Jingle e Hack Air Dog. Mas diferente da maioria, ele escolhe estar no mundo do oceano. É um tubarão com a pele dourada de Wild Club e os olhos laranja completos, sem acessórios. Também diferente de mais, seu nome é único. Em vez de Riptide, é R-I-P-T-I-D-I. Essa creepypasta é falsa. Bom, terminamos aqui, ó que acharam. Qual sua creepypasta favorita? A minha foi a do Player Averice. Porém, eu ia me ferrar com ele. Sou péssima em matemática. Enfim, comentem aqui o que acharam, ou mesmo os seus relatos de creepypastas do Wildcraft. Alguns avisos antes do vídeo acabar, estou procurando pessoas para meu clã. Então, se você tiver Instagram, seria mais fácil de me contatar para eu tentar recrutar. Meu Insta é esse aqui na tela. Se você não tiver, às vezes eu posto alguns posts na comunidade de recrutamento. Basicamente, eu faço o anúncio do post, que estou caçando membros. Informo onde estou e deixo ele disponível até eu sair do servidor. Então, basicamente, se ele aparece para você, é porque eu ainda estou no servidor. Então, para você receber esses posts, você precisa estar inscrito. Também faço uma interação com os inscritos. Sabia que seu animal do Wildcraft pode aparecer na capa do vídeo? Apenas comente no meu post mais recente que aparecer de eu pedindo pessoas para a capa e eu vou escolher um. Precisa ser o animal do Wildcraft. E descreva exatamente como ele é, senão eu não vou conseguir saber, por exemplo, qual pele ele usa, roupa, cor dos olhos e etc. Bom, mas é isso. Espero que tenham gostado. Se inscreva e deixa o like. Até mais!